Na última edição do programa, em 2022, nossa equipe vai apontar personalidades que marcaram o ano. Quando se lembrar de 2022, quem é que foi decisivo na sua área de atuação? Pode ser na política, pode ser nas artes, no esporte, na ciência, no entretenimento, enfim. A gente sabe que uma lista é sempre uma escolha. Uma escolha que nunca é definitiva, mas que sempre reflete as influências do contexto que se vive e determina o momento histórico. Vamos combinar algumas regras. A gente vai fazer isso por blocos, para a gente retomar isso em algum outro momento. É de livre escolha, como a gente já apontou, de qualquer ramo de atividade. Personalidade, pode ter questionamento, alguém pode questionar e a pessoa vai ter o direito de argumentar do porquê dessa escolha. Eu vou começar com você, Fernando Ferreira. Nossa, que responsabilidade. Eu vou começar com você, para você, pode ser até três, preferencialmente três. Pode ter uma personalidade local, enfim, a escolha é livre. Mas vai ter que defender aqui, para quem você entregaria o troféu de personalidade de 2022, Fernando Ferreira. Bom, eu vou... Bom, o meu vai ser um pouco polêmico já, vou dizendo aqui, porque acredito até que haja possibilidade de repetição entre os componentes também. Ah, e está autorizada a repetição também, outra regra importante aqui. Será que vai ter uma repetição de modo geral? Eu acredito que vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Ninguém precisa mudar se o colega já apontou. Pode manter aí o troféu, porque aí também o troféu fica até com mais pontuação. Vamos lá, Fernando. E o troféuzão é grande, depois eu vou mostrar aqui. Que bom. Bom, eu queria começar com... Não com um, com dois. Uma dupla. Eu acho que essa dupla mostrou um lado do Brasil que eu gostaria que não existisse em 2023. Ou que pelo menos começasse a ser alterado em 2023. Eu queria falar do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. Eles foram assassinados de forma covarde na Amazônia em junho desse ano. Esse fato teve uma repercussão imediata internacionalmente, maculando a imagem triste do Brasil já na questão ambiental. Ambos lutavam contra as forças que contribuem para a devastação ambiental, a invasão de terras indígenas, que foram brutalmente assassinados sem a menor chance de resistência. A morte deles mandou um recado para todo o planeta e escancarou a forma como as autoridades brasileiras foram omissas diante de questões ambientais durante esses últimos anos. Então, eu acho que aqui eu colocaria na forma da dupla, embora vocês tenham me pedido três personalidades. Vou também para o cenário internacional. Eu acho que está aberto também o cenário internacional. Está aberto. Só em relação à sua primeira indicação, eu penso que seja indiscutível, porque eles entregaram a vida por uma causa, uma causa que não era deles, uma causa que deveria ser nossa, que é a defesa da Amazônia, que é a defesa dos povos indígenas, e que a gente espera que não seja mais uma morte em vão. Nunca uma morte em vão, mas algumas que, apesar de ocorrerem, provocam pouco avanço, porque eles se somam a uma lista que, enfim, tem muitas pessoas, umas mais conhecidas, outras anônimas, mas que a gente listaria, obviamente, Chico Mendes, Dorothy Steng, enfim, outras tantas pessoas que por uma causa se entregaram, uma causa que o Brasil está perdendo, inclusive. Então, parabéns pela sua primeira indicação, Fernando. No cenário internacional, eu indicaria aqui também um outro nome que, pela história, é interessante quando a gente vê quem e o que está fazendo. Ele é ator, comediante e hoje está à frente da presidência da Ucrânia. O Volodymyr Zelensky, presidente que lidera a resistência da Ucrânia, ele conseguiu mostrar para todo mundo que, primeiro, a poderosa Rússia de Putin não é tão poderosa assim. A guerra que era para terminar em dias está se aproximando agora de um ano. Quando a gente pega os números, eu acho que eles são brutais, a comparação entre a Rússia e a Ucrânia é tão desigual que chama a atenção. A Ucrânia perde em tudo, perde em território, perde em potencial militar, perde em potencial populacional, mas, apesar de todas essas derrotas, Zelensky conseguiu, com a sua atuação direta, evitar que a batalha de um Davi diante de Golias fosse alguma coisa que nos trouxesse até aquela condição, olha, mas isso ia acontecer mesmo, olha só o potencial desse país perto do outro. Mas essa briga entre Davi e Golias, essa desigualdade, fizesse esse estrago na imagem russa que a gente percebe hoje. Um estrago muito grande nessa imagem. Outros presidentes, quem sabe, no lugar do Zelensky teriam desistido, pegam um aviãozinho e desembarcado pedindo asilo em outro país. Não foi a escolha do Volodymyr Zelensky. Ele preferiu ficar e essa situação do Zelensky fez com que os ucranianos se unissem ainda mais. Eu espero que a guerra em 2023 termine. Eu sou totalmente contra a guerra, mas eu vejo a coragem de um líder diante do seu povo percebendo que aquilo que está acontecendo é uma grande injustiça. E esse tipo de situação acho que merece um destaque, sem dúvida nenhuma. A guerra é uma atrocidade. E o Zelensky é muito criticado. Outro dia até conversava com um colega e ele dizia mas é evidente que ele devia não responder aos ataques para preservar o seu povo. Mas veja, é um povo atacado. Ele não atacou ninguém. Ele pode até ter flertado com a OTAN, mas isso é uma negociação no ramo diplomático, com implicações diplomáticas. A guerra nunca é solução para nada. E aí, outro dia, eu tive a grande chance de participar de um evento em que tinha presente a Ana Babinets, que é uma jornalista investigativa que vive em Kiev, capital da Ucrânia, e ela veio ao Brasil para participar desse evento. E eu tive a chance de ouvi-la com uma distância de 20 metros. E eu fiquei absolutamente impressionado, porque ela traduziu para mim ali, pelo menos, como o povo da Ucrânia está encarando esse momento de guerra. Está sofrendo, tendo baixas, perdendo civis, tendo cidades destruídas, mas absolutamente coeso, Fernando. Isso que me impressionou na defesa dos seus valores, na defesa da sua nação. Ou seja, dizendo não. Até a jornalista do Globo, Dorit Arasim, ela chama Dorit? Dorit? Não sei exatamente a pronúncia. É uma jornalista muito experiente, que já cobriu guerra. Disse, olha, para vocês é possível termos de paz? Ela disse, óbvio que não. Não tem termos. Nós estamos sendo atacados. Nós não vamos ceder nosso território. Não vamos abrir mão da nossa nação. Ceder a termos de paz é ceder aos interesses do Putin nesse momento. Eu fiquei bastante impressionado, porque imaginava que, num cenário de guerra, você topasse negociar. Tudo bem, fique com essa parte do território. E não, me parece que, pelas palavras da jornalista, o povo ucraniano está coeso. A partir daí, eu acho que a liderança do Zelensky tem sido fundamental para manter realmente essa situação. Alguém tem algum comentário até agora, nas indicações do Fernando? Está todo mundo quer dizer? Então, sobre o Zelensky, eu tenho um contraponto, sim. Nós já discutimos no início dessa guerra, inclusive, analisando a postura do Zelensky, por mais que, para muitos do seu país, ele seja um herói, mas, para uma boa parte, ele é tido como uma pessoa que poderia ter administrado de forma diferente essa tensão que se iniciou como uma tensão e se transformou em guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E muitos deixaram o seu país em busca de segurança, em busca de garantia da sua própria vida, porque ali não podiam ficar. Alguns entendiam que ele poderia ter dialogado com a Rússia, com o presidente da Rússia, o Putin, e ter tentado evitar essa guerra. Porque o líder, ele não pode ser aquele que sempre mostra a sua liderança, a sua força, pela luta, mas também, muitas vezes, a luta que eu falo, armada, mas pela luta do diálogo. E, talvez, se ele tivesse partido para esse lado, até mesmo porque o mundo entendia que ele não tinha o mesmo potencial bélico, a mesma qualificação, inclusive em números também, do seu exército, das suas forças para enfrentar a Rússia, talvez ele tivesse tentado encontrar um outro caminho para evitar que o seu povo sofresse tanto diante de uma guerra, porque uma guerra só traz problemas, só traz mortes e desgraças. O Fernando responde, mas eu acho difícil responder com o diálogo quem está jogando bomba. Eu não sei como é que se estabelece diálogo assim. O meu poder é a palavra, os seus são mísseis na minha direção, eu não sei. Mas o Fernando vai responder, Bia, pois não. Então, é assim, gente, foi um ataque covarde, ao meu ver. Da Rússia para a Ucrânia. Então, eu acho, na verdade, eu não digo que ele tenha sido um herói, eu não gosto desse tipo de palavras e tudo mais. mas dizer que ele não foi patriota, corajoso, e teve a hombridade de ficar ali, e não só ele, porque ali a cultura dele é totalmente diferente também. Então, assim, eu só elogio as ações dele, sinceramente, porque, assim, diálogo com alguém que já vem bombardeando e destruindo o seu país seria muito complicado, né, gente? Fernando Ferreira? Não, não, só para citar, eu acho que é importante a gente colocar na história, né? A dificuldade que a Ucrânia tem, eu falei aqui em termos numéricos, potencial militar, sem dúvida nenhuma, não dá nem para comparar uma coisa com outra, mas algumas coisas são muito importantes para entender a história ucraniana, né? Eu acho que não teve base de diálogo, viu, Chico? Não tem como você conversar a partir do momento, não somente que você está recebendo bombas, mas em função de um plano. O Putin tem um plano na cabeça, e esse plano é um plano que eu acho que começa a esfacelar um pouco em função da própria dimensão da guerra. O Putin não tinha ideia que isso ia chegar a um ano. Há um preço que a população russa está pagando em função dessa guerra. E essa é uma guerra, o pessoal diz, e eu acredito nisso, essa é uma guerra do Putin. O Putin está tentando defender alguma coisa que é a ideia dele, mas isso não tem uma correlação direta com a Rússia. Então, eu acho que o Putin acabou vendo inimigos onde não havia. A questão do diálogo, eu acho que o diálogo pode acontecer. Esse diálogo já aconteceu várias vezes, mas, infelizmente, as bases propostas pela Rússia são bases impraticáveis. Ou seja, você vai colocar o seu povo sob julgo de um ou outro povo. Então, é justamente aí que pega. E isso não vai acontecer. Então, eu espero que a conversação exista. Eu acho que o diálogo é fundamental. Mas é difícil conversar quando o outro lado não quer. Sua última indicação, Fernando. Bom, a minha última indicação, com certeza, pega fogo aqui na mesa, porque eu acredito que, talvez até seja comum com alguns colegas, ou não. Mas eu acho que vivemos um ano conturbado, esse ano de 2022, e eu citaria como último destaque de personalidade, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes. E você pode até perguntar por quê? Porque eu acho que ele viveu um momento diferenciado na história brasileira. Graças a ele, o que eu chamo de forças obscuras do retrocesso, acabaram sendo vencidas. Ele foi responsável pela condução de um processo eleitoral duríssimo, diria terrível, fustigado de forma intempestiva, por fake news de cima a baixo. Acusações sem provas. E ele conseguiu, apesar de todo esse mar bastante atribulado, mostrar que a democracia ainda prevalece, embora tenha sido tão atacada ultimamente. Ernesto, você traz a sua lista já também? Trago também. Eu só quero fazer um pequeno contraponto ao que o Chico disse, citando uma fábula de Esopo, onde o lobo e o cordeirinho estão bebendo água, e o lobo fala, você está turvando a minha água. E eu falei, não, mas eu estou... água abaixo, a água sua está fluindo para mim. E ele não quis saber da argumentação da ovelhinha e engoliu a ovelhinha. O que eu quero dizer com isso? Você não argumenta com alguém que está determinado a te oprimir. Ele vai fazer aquilo que ele fez. Quero começar um pouco mais leve, fazendo um destaque de Araquara. Eu quero chamar a atenção para Lineker de Barros Ferreira Campos, uma jovem negra de Araraquara, trans, que colocou Araraquara no mapa artístico mundial, levando um Grammy latino de melhor canção de língua portuguesa, de melhor álbum de música popular brasileira, o índigo boleto azul, significa muito para uma cidade como Araraquara ser citada por coisas positivas. Até o baile do Carmo foi parar na boca do mundo, sabendo que existe uma pessoa de origem humilde, que teria tudo para ter se afundado nas drogas ou na violência, hoje poderia ser traficante, e escolheu o mundo da arte. Remou muito contra a correnteza, tenho certeza que não foi fácil. Então fica aqui a minha reverência à Lineker por ter colocado Araraquara nesse mapa. Eu quero fazer um outro destaque para o esporte. Eu, nos meus 60 anos, eu sempre gostei muito de ginástica artística. E a gente fazia o seguinte, eu me morava quando um atleta brasileiro estava entre os 20 do mundo, a gente achava o máximo. Nossa, tinha 50, a gente é o 21º, e nós somos muito bons. E com o Hipólito, aquele pessoal, a gente foi chegando um pouco mais perto, mas a gente estava sempre aquém. Então eu quero também homenagear a Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade, que conseguiu uma coisa que, quando eu era criança, eu achava que era uma coisa impossível. Ela levou ouro no individual do campeonato mundial, ainda levou o bronze no solo. Então a Rebeca Andrade, com o seu baile da favela, também levando o nome do Brasil pelo mundo afora, fica aqui o meu respeito, minha homenagem, uma menina que conseguiu se superar também e levar o nome do Brasil muito longe, numa área que a gente não tem absolutamente nenhuma tradição. E eu fico imaginando quantas Rebecazinhas, nesse momento, estão olhando para ela e estão em algum ginásio da periferia tentando repetir esse sucesso, porque uma semente foi plantada. É, a sua lista até agora, só está emocionando aqui a mesa. Agora vem a bomba. Não estou vendo aqui nenhum bico torcido, nenhuma sobrancelha sendo elevada, porque Lineker, de fato, representa muito. E a Rebeca também representa muito num país em que o esporte coletivo prevalece e ela se encontrar num esporte individual, num país de tão poucas oportunidades, enfim, onde se pratica ginástica artística e ginástica olímpica, a não ser em clubes privados. Isso não chega a todo mundo. O Brasil lançou um plano olímpico que criou alguma coisa, mas muito aquém da dimensão do Brasil. Enfim, a Rebeca consegue realmente furar barreiras, uma belíssima indicação. Vamos à última? Vamos à última. A última é um overlap. Eu vou me sobrepor a uma escolha do Fernando Ferreira. Eu também gostaria de reconhecer de público que o ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, o Alexandre de Moraes, foi a pessoa mais importante no Brasil de 2022. Eu nunca imaginei, depois de ter sido uma criança que viveu a ditadura, ter gente defendendo a volta da ditadura, como se a gente não lembrasse o que aconteceu nos porões, as perseguições, mortes. Inclusive, falo de cadeira, porque eu fui uma criança, pode-se dizer, da elite. Eu vivia o melhor lado dessa ditadura. E assim mesmo eu tenho vergonha dessa ditadura, de que o Brasil era. E ver os porões se levantarem contra uma democracia que foi conquistada a duras penas, foi uma coisa que me magoou. E num momento onde todo mundo se acovardou diante de gente que gritava, sem nenhuma lógica, contra um sistema eleitoral que já está consolidado há um quarto de século, um presidente que covardemente atacou o sistema eleitoral sem ter nenhuma prova a respeito. Minha avó dizia que era falta de caráter, quando você faz uma acusação e não tem prova. E a prova de que ele não tem prova é que nas urnas eletrônicas, ele e sua família toda somada conseguiram 90 anos de mandatos políticos. E, mesmo assim, atacou, atacou, atacou. Tiveramos um outro ministro um pouco mais favorecendo o governo nesse momento, talvez no ano de 2022 o Brasil tivesse deixado de ser uma democracia e estaríamos mergulhando novamente num momento extremamente negro da nossa história. Ele foi atacado de todos os lados. muitas vezes ele é atacado dizendo que ele abusou do seu poder, mas, para você combater alguém que está abusando do seu poder, no caso, o governo federal, você, às vezes, tem que erguer a sua crista também. Se você simplesmente ficar dentro, exclusivamente da sua regra, que não está sendo respeitada pelo outro lado, a gente poderia ter tido uma democracia esfacelada. requereu muita coragem da parte dele. Ele está sendo criticado demais. Ele ainda vai ser criticado aqui nessa mesa, assim que eu terminar de falar. Mas, fico o meu respeito por uma pessoa que conseguiu fazer valer a sua posição. Foi uma posição extremamente difícil. Eu não gostaria de estar no lugar dele, mas eu acredito que ele é responsável direto por a gente estar vivendo uma democracia e estar tendo uma transição razoavelmente pacífica de poder nesse final de ano. Estamos, então, para fechar o ano de 2022, elencando aqui pelo menos três personalidades da política, da ciência, das artes, do esporte, do entretenimento, que se destacaram ao longo de 2022. É claro que uma lista é sempre problemática, porque ela requer que outros fiquem fora. E, talvez, pessoas com tantos méritos quanto aquelas que entraram. Mas é uma grande brincadeira para a gente elencar aqueles que, enfim, de algum modo, fizeram um trabalho pertinente, consistente na sua área de atuação. Bia Assunção gostaria de ouvir as suas indicações como personalidades de 2022. Então, Luiz, eu já vou, de antemão, explicar que as minhas personalidades, elas atingiram os objetivos dela. Só que, assim, duas delas de maneira negativa, ao meu ponto de vista. Então, assim, eu escolhi o ministro Benedito Gonçalves, do TSE, que, numa canetada, ele proibiu que o Bolsonaro mostrasse as imagens, viu, gente, da comemoração do dia 7 de setembro, na sua propaganda eleitoral e gratuita. E foi o Benedito Gonçalves que recebeu o tapinha do Lula no rosto. Isso, inclusive, eu ia comentar isso. Obrigada, Chico. É esse mesmo que eu estou falando. Sabe como que ele fez isso, gente? Ele expediu uma decisão liminar num sábado, dia 10, que foi, né, atendendo uma ação movida pela Coligação Brasil da Esperança. Da onde que é essa coligação, Mesão? Coligação que elegeu o Luiz Inácio Nuzada Silva. Exatamente. Então, no sábado... Você quer concluir, depois a gente responde. Então, conclua, pode terminar. Eu já estou até terminando. Não, perfeito. Pode falar, né? Então, o que acontece, Luiz, no meu entendimento? Ele contribuiu para o rumo das eleições. Porque, quando ele faz... Quando ele impede que um candidato que teve, na comemoração lá do 7 de setembro, arrebanhado aquele tanto de gente, e ele proíbe que se use na propaganda eleitoral gratuita dele, ele já está dizendo o quê, né? Ó, você está impedido de fazer a sua própria propaganda. Entendeu? Ele tolhou um direito dele. Então, sim. Quem estava pagando aquele evento no 7 de setembro? Quem pagou pelas imagens? É, é isso aí. Vamos lá. Quem pagou pela estrutura do evento? Mas as imagens... Quem pagou? A questão é simples. Quem não pode usar dinheiro público para a reeleição? É isso. Ele não usou dinheiro público. Aquele evento foi... Foi a própria população, gente. Quando ele se elegeu... Quem pagou as imagens? O cinegrafista, o caminhão de som... O caminhão de som, a estrutura de segurança, toda aquela estrutura. Mas as imagens foram feitas pelos próprios manifestantes que foram... Mas o evento, mas o evento... Não, Luiz. Não, sim. As imagens não foram feitas com o dinheiro do poder público. E por isso que isso foi um grande absurdo. Mas a estrutura é pública, Bia. O Benedito... Benedito o quê? Gonçalves. O ministro... Poderia estar na minha lista. Poderia estar na minha lista. Mas pelos motivos opostos desses que você lista. Porque ele fez valer a lei. E eu vou dizer por quê. Você disse, olha, o pedido foi feito pelo PT. É claro. Qualquer pedido envolvendo eleições é feito pelo adversário daquele que você está apontando. Se tem uma propaganda considerada irregular do Lula, quem tem que apontar é a coligação do Bolsonaro. Se tem uma equivocada do Bolsonaro, quem vai apontar é a coligação do Lula. E vice-versa. É sempre assim. Então, não é porque foi do PT. Lá na Justiça Eleitoral só vai chegar pedidos de partidos e coligações. Isso é da atribuição da Justiça Eleitoral. Aí, num sábado... Decisão num sábado. A Justiça Eleitoral, a gente sabe muito bem disso. O Chico também sabe, o Ernesto. A Justiça Eleitoral tem um tempo diferente. Qualquer decisão envolvendo propaganda irregular e tal tem que ser decidida nas horas seguintes. Porque está em curso um processo eleitoral. Então, se você agora, no programa da uma da tarde da televisão, faz um ataque que eu considero que foi, enfim, injusto, etc. E quer o direito de resposta. Essa decisão da Justiça tem que sair até o programa da noite. Porque, se o seu ataque for repercutido no programa da noite, eu estou sendo duas vezes injustiçado. Então, a Justiça tem que ter celeridade na decisão. Isso é próprio do funcionamento da Justiça Eleitoral. Não tem nenhuma excepcionalidade na decisão do sábado, Bia. Aqui, quem saiu injustiçado foi o Bolsonaro. Mas o evento do 7 de setembro foi bancado com dinheiro público. Foi a presidência da República que organizou. Mas as imagens não. Mas ele não pode criar, ele não pode usar o palanque da instituição presidência para campanha eleitoral. Ele não poderia usar uma embaixada em Londres para fazer propaganda e fez também. Ele foi impedido, inclusive, de gravar lives eleitorais no Palácio da Alvorada, que é residência oficial do presidente e não do candidato. Me desculpe, mas eu acho aí que seus argumentos, no meu ponto de vista, não justificam mais. Vamos respeitar a sua indicação. Calma, calma. Além do que, tiveram as propagandas nas rádios de todo o Brasil, dizendo que o Bolsonaro ia exterminar o salário mínimo, que ele tinha roubado não sei o quê. Então, assim, eu não sei nem como que a Procuradoria não processou as mídias. Sinceramente. Porque como que ela vai divulgar essas notícias? É, nas rádios mesmo. Eu ouvia dentro do meu carro. Eu fazia story e falava, gente, olha o que estão falando na rádio. Mas na propaganda eleitoral ou os comunicadores? No horário do Brasil. Horário lá do... Na voz do Brasil? Na voz do Brasil. A voz do Brasil produzida pelo governo federal. É, então... Quem controla é o Bolsonaro. Quem controla é o governo. É o Estado brasileiro. Mesmo assim, existiam propagandas dizendo no meio ali que ele iria exterminar o salário público, que ele... Gente, então assim, foi divulgada muita fake news. Agora, pera só um pouquinho, Bia. Me desculpe, eu vou ter que corrigir de novo. A rádio não é responsável pelo conteúdo da voz do Brasil. Você não pode tirar a rádio do ar pelo conteúdo da voz do Brasil, porque nós somos obrigados por lei a transmitir. Então, se tem alguma responsabilidade no conteúdo, é de quem produz, que é... O gerador de conteúdo. A EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. Bom, nós estamos com o tempo, né, se resumindo aqui. Vamos à sua segunda indicação. Foi o ministro Luiz Edson Fachin. Esse acho que foi o principal, né, nem coadjuvante, né. Foi ele que elegeu o Lula. Por quê? Porque ele tornou o Lula elegível, né. Porque ele declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba de processar e julgaram o Lula, né, do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia. Ele fez uma manobra política. Por quê? Porque ele foi lá e disse assim, olha, esse aqui não é o fórum que a ação deveria ter sido distribuída. Sendo que, em todas as instâncias e tudo mais, até o tempo que o Lula ficou preso, gente, é inimaginável que ninguém tivesse visto que o fórum não era a competência. Então, assim, o argumento usado, Luiz, pelo amor de Deus, pelo ministro aqui, é que ele não tinha o que fazer. Porque se ele fosse falar com relação às provas, às delações, ele não teria o que fazer. Então, ele falou, opa, pera, vamos falar, então, aqui, que o fórum que está equivocado. E foi lá e anulou tudo e deixou o presidente elegível. O que mudaria o rumo das nossas eleições. Uma grande personalidade. Terceira indicação? Aí, agora, é uma boa, que é o Paulo Guedes, que vou ser bem breve, né. Porque ele fez vários impostos que fossem reduzidos e isso aqui, agora, o Haddad não quer mais fazer e tal, né. E a explicação é o seguinte, gente. Como que ele conseguiu fazer a redução e não diminuir a arrecadação? Então, como que isso é possível, né? É chamada a curva de Lifer, né. Então, assim, os impostos, eles vão subindo e você vai arrecadando mais e mais. Mas chega num ponto que vai caindo a arrecadação. Por quê? Porque o pessoal, as empresas começam a sonegar, entendeu? Então, qual que foi a saída de Guedes? Tem que dar uma estudada lá no que ele falou, entendeu? Ele fez o quê? Ele cortou 35% do IPI de 4 mil produtos, certo? Para buscar o quê? A reindustrialização, né. Aí, houve o quê? Uma insatisfação dos governadores. Porque parte desses impostos vão para a pasta deles, ok? Mas, mesmo assim, ele continuou. Porque, assim, por exemplo, se você gasta menos 200 reais numa geladeira, você vai gastar em outra coisa que vai gerar imposto em outra área, né. E até mesmo ele, que é um economista e tal, ele ficou espantado com o resultado e de como deu certo isso, entendeu? Então, assim, agora, o Haddad, né, Luiz, a gente vê que ele não quer manter isso. Porque ele declarou que não quer manter. Talvez porque o país esteja quebrando. Pois, gente, mas isso é uma saída boa para o país. Mas não equacionou as contas públicas, né. O governo está entregando um ano no déficit. O que está sendo feito é para fechar as contas do Paulo Guedes. Um de cada vez. As contas públicas estão com déficit, agora em 2022. A dívida pública aumentou, quase 90. Explodiu. Explodiu a dívida pública. Então, não equacionou isso que você... Os números estão mostrando isso. Inclusive, a PEC contemplava, por isso que parte da bancada bolsonarista aprovou a PEC do Congresso... Para poder fechar as contas do Bolsonaro. Para poder fechar as contas. Então, não sei se é a maravilha dessa curva aí que não resolveu, não equacionou as contas públicas de 2022. Ah, mas nada que a gente puder falar do Paulo Guedes... Não, mas isso é número. Não estou criticando. Isso é número, Bia. A conta saiu ontem, ontem, anteontem... E eu vi essas contas, eu vi essas contas também. Não, isso é um discurso, eu vi o Bolsonaro gravou um videozinho dizendo que estava impressionado com a curva, não sei do que e tal. Não, não foi um videozinho do Bolsonaro. Eu vi um videozinho dele, também estava encantado, que nem você está aí. Mas, enfim, é sua opinião. Paulo Guedes, Benedito Gonçalves negativamente e Edson Fachin negativamente. Chico Lourenço, sua indicação. Eu vou ser rápido nas minhas indicações. As minhas três são positivas. Nós vamos ouvir as três, então, aqui. As três são positivas. A primeira que eu destaco é do Antônio Barra Torres, diretor da Anvisa, porque, por mais que a Anvisa tenha sofrido pressões políticas e, inclusive, em alguns momentos, tenha sido colocada em descrédito, uma agência importantíssima, quando a gente fala de pesquisa, de análise da ciência, o Antônio Barra Torres conseguiu se manter firme ali à frente da Anvisa. E todos os estudos, antes de liberar vacinação, de liberar, inclusive, vacinação para crianças, foram feitos e deram toda a segurança e garantia para que a população brasileira fosse imunizada. Inclusive, o próprio João Dória, quando era governador do Estado de São Paulo, usou, sim, a mídia que ele usava todos os dias no hora do almoço para tentar desqualificar e desacreditar a Anvisa. O meu segundo indicado aqui, na verdade, não é uma pessoa como personalidade, mas é uma instituição. É o SAMU. Por que eu destaco o SAMU? E aí, eu trago aqui essa homenagem aos socorristas do SAMU de Araraquara. Porque, no dia daquele fato lamentável, com uma jogadora da base da ferroviária, eu pude acompanhar por quase uma hora o trabalho incansável dos socorristas do SAMU na tentativa de reanimar essa jogadora. Então, a minha homenagem, infelizmente, não foi possível a reanimação da jogadora. Ela evoluiu para óbito, mas o trabalho incansável de sempre desses socorristas. E o terceiro nome, eu vou para a música mais popular, que, por mais que ela tenha falecido em 2021, mas a sua história não vai se apagar. E, com certeza, 2022 continuou registrando a trajetória marcante dessa cantora, que morreu cedo, que é a Marília Mendonça. Que muita gente pode não gostar do gênero, não curtia a música da Marília Mendonça, mas ela criou uma marca, uma história dentro do seu gênero musical. Uma pessoa que é muito jovem, começou a sua trajetória no interior do Brasil, conseguiu compor e conseguiu crescer e criou uma marca, inclusive representando as mulheres na música sertaneja pop. Antônio Barras Torres, da Anvisa. Ele ainda está na Anvisa? Ele saiu da Anvisa? Ainda está. Está na Anvisa, né? Samu e Marília Mendonça. As indicações do Chico Lourenço. Algum comentário? São boas indicações, especialmente a do Samu. Parabéns. Aquele trabalho seu foi excepcional. Eu estava para sair de férias, acompanhei remotamente. Foi um trabalho muito bacana seu, Chico. E eu concordo com você. Eu, por exemplo, não gosto muito do gênero da Marília Mendonça, mas admiro a artista. É uma mulher guerreira. Deixou filhos, né? Sim, filho. É impressionante o quanto foi duradouro o sucesso dela, porque mesmo ela falecendo, se ela não me engano, foi uma das artistas de maior sucesso nesse ano, né? Sim. Então, uma homenagem bastante justa. Bom, eu vou lá. Eu confesso que até agora estou em dúvida. Vou ter que tirar um aqui, mas eu dou uma roubadinha no final e faço uma menção honrosa, tá bom? Minha primeira personalidade, eu vou começar dizendo que é padre Júlio Lancelotti. A sua atuação não começou em 2022, evidentemente, mas é inegável, inegável que a figura meio quixotesca desse religioso, que bota a causa dos desvalidos no centro das suas ações, e menos no discurso e mais nas ações, num gesto de doação e amor ao próximo, especialmente quando esse próximo está sujo e está esquecido, não pode ter como resposta a nossa indiferença. Portanto, padre Júlio nos lembra todos os dias que há uma multidão nas ruas deste país à espera, primeiro da solidariedade humana, da empatia, e depois de ações, políticas públicas, de quem nos governa para devolver a dignidade a essas pessoas. Minha primeira indicação como personalidade do ano, e se eu pudesse indicaria o Prêmio Nobel da Paz, padre Júlio Lancelotti. Segunda indicação, talvez seja um pouco mais polêmica, em outro contexto eu não fizesse, mas nesse eu vou enaltecer. Vera Magalhães, a jornalista Vera Magalhães, porque na sociedade dos achaques, da misoginia diária e de uma tentativa de desacreditar a imprensa e o jornalismo, Vera Magalhães talvez tenha personificado o jornalismo, ao simplesmente, num debate eleitoral com os candidatos à presidência da República, ter perguntado o que tinha que ser perguntado, e obteve como resposta o mais puro suco da grosseria machista. E no comando do mais tradicional programa de entrevista da televisão brasileira, ela se mostrou antenada aos temas nacionais, levou para o centro da roda mais famosa do Brasil a pluralidade e a diversidade da arte, do pensamento e da política brasileira. Eu indico Vera Magalhães como um dos destaques de 2022. E aí eu vou encerrar, porque eu acho que realmente esse teve um papel decisivo, já foi citado aqui, Alexandre de Moraes, para a alegria dos meus colegas, nem tanto de outros, mas num país de grave crise institucional, o Supremo Tribunal Federal atuou na defesa da Constituição e tentou, dentro das suas atribuições, organizar um cenário caótico no centro de poder. No comando do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes enfrentou questionamentos ao sistema eleitoral, para não dizer ataques ao sistema eleitoral consolidado, que o Brasil tem referência no mundo em apuração e confiabilidade e organização do sistema, sustentou o processo das eleições, como o Fernando Ferreira já lembrou, tolerando ataques pessoais, tendo a sua vida revirada, de ponta cabeça, e combateu o golpismo antes, durante e depois das eleições, personalidade de 2022, Alexandre de Moraes.